Aí vendem? Vendem pra onde? Pra quem quiser comprar, mas vocês vendem pra Macapá também? Vendem. Vende? Na feira lá? Na feira. A feira do Buritizau, a feira lá de Macapá, a feira do Jardim, feira ali do Congós, feira ali do Pepe do Socorro, tá? Tem transporte? Como é que é o transporte pra levar esse material de vocês? O transporte aqui é só o carro da feira. O carro da feira, cedido por quem? Pelo governo. Pelo governo do estado. É. Certo. Aí o pessoal daqui leva o quê? Leva a farinha, o que mais? Banana? Não, banana é uma época... Agora, no momento, a gente não encontra a banana. Vai só a farinha, a tapioca... E em outras épocas vai o quê? Não, pra cá, diretamente a farinha, né? É só a farinha, sei. Sim. Da mandioca, não se faz só a farinha, se faz o tucupi... Faz. O que mais? É um tucupi, farinha... Faz o quê mais, Lino? É a mandioca. Tem que tirar da mandioca. Tapioca. É a tapioca. Aqui tudo é em família, é? Aqui vocês... Todos vocês três aqui são parentes? Só, mas essa aqui é minha esposa, essa aqui é minha cunhada. Ah, tá. E aí a sua filha, então? Essa aqui é minha filha. Perfeito. Bacana. E olha, ele tem a plantação aqui, né? Olha, eu não vou atrapalhar mais vocês, o Theo vai me ajudar. Só mostrar o que temos aqui na plantação. Então... E aí...